Como que a Prodesp está usando a tecnologia para criar mais serviços digitais para o cidadão? Olha, nós estamos fazendo uma série de sistemas, nós temos uma série de iniciativas nesse sentido, ou seja, de usar a tecnologia para melhorar os serviços para o cidadão paulista, por um lado. Por outro lado, também fazendo uso da tecnologia para ganhar produtividade para secretarias, ou seja, para que elas possam otimizar o uso do dinheiro do cidadão paulista. Alguns exemplos que nós temos, e o que eu gosto de citar, é a SP Serviços, é uma loja de aplicativos móveis que está na Google Play e na Apple Store, que hoje já tem 43 aplicativos onde o cidadão pode ter informação e serviços. E hoje nós já temos quase 12 milhões de downloads nos celulares dos cidadãos paulistas. E um exemplo é que você pode tirar a segunda via da sua carteira nacional de habilitação, você pode fazer agendamento no Poupa Tempo em 5 minutinhos. Esse é um exemplo de uso da tecnologia para melhorar o serviço ao cidadão. O Poupa Tempo também é um outro projeto extremamente importante. O cidadão vai ao Poupa Tempo, que já é um sucesso desde o seu lançamento. O que a gente está fazendo agora é usar mais tecnologia para disponibilizar esses mesmos serviços via o celular, via o portal do Poupa Tempo. Ou seja, de tal maneira que ele não precise ir ao Poupa Tempo. Nós estamos fazendo o que os bancos fizeram conosco ao longo de muitos anos. Ou seja, hoje você não vai mais na agência, ou você raramente vai em uma agência. A gente está fazendo isso com o Poupa Tempo. Então, esses são exemplos dentre diversos outros que a gente está usando, fazendo uso da tecnologia para melhorar o serviço ao cidadão. Tem algum serviço novo no forno para ser aí para o cidadão paulistano? Olha, nessa linha a gente tem feito muitos esforços. E o SP Serviços, essa loja de aplicativos, ela está sendo constantemente atualizada, melhorada e cada vez mais tendo serviços disponíveis ao cidadão. São centenas de serviços já ou no celular ou nos portais do governo. Um grande portal que tem mais de 10 milhões de cidadãos cadastrados é o portal do DETRAN. Hoje, no portal do DETRAN, que é www.detransp.gov.br, ele tem mais de 20 serviços que o cidadão pode usufruir sem precisar ir fisicamente a um Poupa Tempo ou a uma CIRETRAN do DETRAN. A tecnologia também permitindo uma relação de ida e vinda com o cidadão e permitindo também mais transparência no atendimento, porque há muitas reclamações do atendimento do serviço público no país. Exatamente. Aí tem uma oportunidade fabulosa. Eu estou há sete anos na Prodesp, vindo da iniciativa privada, e a gente conseguiu fazer muita coisa. Muita coisa para realmente melhorar o serviço ao cidadão, fazendo uso da tecnologia. Agora, tem muita coisa ainda para ser feita. Ou seja, a gente reconhece que tem um campo enorme ainda de oportunidades para fazer esse uso da tecnologia no serviço ao cidadão. Mudar a lei de compras é um fator importante, porque se percebe que a lei de compras não é atualizada para essa questão da transformação digital. Exato. A lei restringe um pouco a nossa flexibilidade. Mas a boa notícia é que a nova lei das estatais de 2016, que é a 13.303, ela já traz um novo mecanismo que flexibiliza os processos de compra das estatais. Não só paulistas, mas do Brasil inteiro. E todas as empresas estatais estão se transformando na sua governança e também no seu regime de compras. Então, tem até junho deste ano de 2018, para todas as empresas fazerem essas transformações, essas transformações, e certamente vai flexibilizar e vai certamente agilizar a maneira com que as estatais operam. E isso é bastante positivo.